Olha o meu quarto, Chico! Chico! Desgraçado! Desgraçado! Olha o que você fez no meu quarto, Chico! E aí, galera? Você acha que esse Chico é um desgraçado mesmo? Você viu o que ele fez no quarto, né? Olha a cara que ele tá. Agora, presta atenção nesse outro vídeo aqui. Tem um tal de Chico fazendo sucesso na internet desde ontem, porque ele destruiu a cama da mãe dele. Fala pro povo que não é nada perto do que você faz. Olha só o que você faz, né? Hein, Valdirene? Fala pros outros que essa é a segunda cama que você destrói. E aí, gente? O que vocês perceberam aí de igual nesses dois vídeos, né? São dois cachorros aí que realmente destroem a casa, particularmente a cama, né? E tem um motivo muito sério por trás disso, tá bom? Pode ser engraçado, né? Pode ser bonitinho até pra gente ver essa carinha de culpa que eles fazem. Mas, por trás disso tudo, eles estão sofrendo de uma coisa chamada ansiedade de separação. Nesse vídeo, a gente vai falar, então, das oito dicas pra diminuir a ansiedade de separação do seu cachorro. Comigo, Alexandre Figueiredo. Vamos lá? Bom, a primeira dica é uma coisa até meio controversa, né? Que algumas pessoas adoram fazer, mas não se deve fazer. Que é fazer muita festa na sua chegada, né? Quando você volta pra sua casa e encontra com o seu cachorro. E também na hora da sua despedida, na hora que você vai sair do trabalho ou pra rua. Enfim, você não deve tornar esses momentos momentos muito sacrificantes ou momentos de muita emoção. Porque quando você sai e deixa o seu cachorro sozinho em casa, né? E antes de você sair, você se despede, você chora. Mamãe já vai voltar! Você faz coisas desse tipo. O seu animal, ele entende praticamente como se você fosse abandonar ele, tá? Nesse sentido. E aí ele fica muito ansioso, né? Ele fica naquela euforia momentânea, né? Às vezes late bastante porque você tá saindo, arranha a porta porque quer que você volte. Muitas vezes você volta até, você até abre a porta novamente e volta lá. Então, ele consegue a sua atenção novamente, né? E acaba que isso é muito ruim pra ele. Porque ele vai passar aí um tempo andando pela casa, vai latir, vai incomodar os vizinhos. Então, de repente, às vezes, você já tá tendo reclamação aí de vizinho porque o seu cachorro fica latindo. Muitas vezes é por conta disso, tá? Porque ele tá ansioso, ele tá querendo você de volta, né? E ele vai ter que arranjar alguma coisa pra fazer. Então, nesse caso aí, eles tendem a destruir as coisas que estão mais próximas de você. Ou seja, que tem mais o seu cheiro, né? Justamente pra que eles se sentem mais confortáveis quando eles estão perto de você ou perto de algo que lembre você. Então, no caso aí, a cama, o celular, um controle, um sofá, uma almofada. Esse tipo de coisa, ele vai ter preferência pra destruir, vamos dizer assim. Então, é uma dica importante, tá? E como que você pode fazer? Ah, tem muita gente que fala assim, meu cachorro já sabe que eu vou sair porque eu pego a chave, ele já sabe que eu vou sair. Às vezes, já vai até lá pro cantinho dele, fica quietinho lá. Tem outros que quando a mulher vai, pega a bolsa pra sair, ou tá se arrumando e tal. Nesse ritual, o cachorro já fica mais cabisbaixo, ou já fica mais em cima, já fica mais ansioso. Então, como que você pode fazer pra disfarçar esse momento? Você pode e deve fazer pequenas saídas sem falar com o seu cachorro. Simplesmente vai, abre a porta, sai, desce, vai na padaria, volta. Não adianta também você ficar do outro lado da porta porque ele vai saber que você tá ali, ok? Então, você tem que sair realmente, dar uns 5, 10 minutos e voltar. E quando você voltar, ignora, ele vai pular, vai fazer festa e tal, ignora. Vai na cozinha, bebe uma água, depois que você chegou, dá uns 5 minutos depois que você chega, aí você dá uma atenção maior pro seu cachorro, tá? Mas assim que você abre a porta, entra, não fale com o seu cachorro, nem olhe pra cara dele, tá? Por mais cruel que possa parecer, tá bom? Mas ele vai começar a perceber que a sua saída e a sua chegada não são algo mais tão importantes assim. Então, você vai baixar um pouquinho essa ansiedade dele, tá bom? Segundo, gaste a energia dele antes de você sair, tá? Isso funciona muito bem também. E você pode fazer aqui duas coisas bem básicas. A primeira delas é você sair com o seu cachorro pra passear. Então, dá uma passeada aí de 15, 20 minutos, meia hora que for, tá? Deixa ele andar, deixa ele cheirar, deixa ele interagir com outros animais. Volta pra casa e depois disso você sai. Com isso, esse animal já vai ter dado uma espairecida, vamos dizer assim, né? Já vai ter sentido novos cheiros. Então, isso daí vai fazer com que a ansiedade dele abaixe também. E ele vai ficar um pouco mais tranquilo aí, por pelo menos aí uma hora, coisa do tipo. Talvez até um pouco mais, tá? Outra coisa é brincar com ele. Se você não tem hábito de sair com o seu cachorro, o que é uma coisa ruim, tá? Já deixo aqui a minha indicação, sai com o seu cachorro pelo menos duas vezes por dia. Então, você pode brincar com ele com alguma coisa que ele goste, né? Jogar uma bolinha, um paninho, um cabo de guerra, alguma coisa que ele goste de fazer pra entreter e gastar energia. Então, ele tem que gastar essa energia antes de você sair. Porque depois que você sai, a tendência é que ele vai lá deitar, vai dar uma descansada. Então, ele vai ficar relaxado aí também por mais um tempinho, hein? Antes dele realmente sentir a sua falta, tá bom? Terceira dica é que você deixe brinquedos interativos pra ele. Ou seja, pra ele se distrair. Ao invés dele estar aí comendo a sua cama, né? Ou a sua almofada, ou o que for. Ele vai estar aí brincando com esses brinquedos. Qual é o grande barato desses brinquedos? Você pode preencher o conteúdo deles com petiscos. Então, ele vai ter uma coisa gostosa ali. Ele vai ter uma coisa que ele vai querer passar um tempo ali. Ele gasta bastante tempo nisso, tá? Eu tenho até um aqui comigo. Não tô fazendo propaganda. Mas é o Kong, né? Que é o vermelho aí da foto. Exatamente esse modelo aqui. Ele é bem firme. Ele é bem duro. Ele aguenta bastante coisa. E ele tem esse buraco aqui. Então, você consegue colocar o petisco aqui. Você pode colocar até a ração dele também, se ele gosta muito da ração. E você pode botar também uma ração triturada. Coloca aqui dentro. Depois coloca no congelador. Deixa congelado. Ele vai ficar lambendo esse daqui. Vai demorar um tempão até conseguir terminar de eliminar todo esse petisco aqui. Também vai ajudar bastante ele aliviar. Além de também ele estar aí mexendo na mandíbula, nos dentes. Então, ajuda também a combater um pouco o tártaro dele. Então, é uma boa indicação aos brinquedos interativos. Só que cuidado. Não deixa esses brinquedos o tempo inteiro com ele. Porque senão, deixa de ser aquela coisa legal. Então, é bacana você colocar esse brinquedo quando você for sair. Deixa ele guardado. Quando você for sair, você vai e disponibiliza esse brinquedo. Não deixa ele toda hora para ele não. Tá bom? Porque ele vai ficar brincando com ele mais tempo. Deixar a televisão ligada ou alguma playlist de vídeo para cachorro. Aqui no canal mesmo tem várias playlists. Tem pelo menos umas três, que eu me lembro agora de cabeça. Para o cachorro relaxar, para o cachorro ficar mais tranquilo. São músicas calmas. Então, você pode deixar essa playlist tocando lá. Para o cachorro ficar mais tranquilo, mais calmo. Ou até mesmo deixar a televisão ligada. Porque isso dá uma sensação de que tem gente em casa. É óbvio que ele sabe que não tem ninguém. Mas volta e me ele vai ouvir um barulho. Vai ter alguma imagem, de repente, de cachorro. Tem até televisão para cachorro hoje. Tem um canal só sobre coisas voltadas para o cachorro. É uma televisão para o cachorro mesmo. Então, se você tem esse canal, você pode deixar para ele ali assistindo. É claro que é um custo a mais de energia. Mas pode ser interessante. Se você vai ficar bastante tempo fora. Então, é bem interessante. As playlists também de música para o animal ficar mais relaxado também são bastante legais. Tá bom? Então, essa é a quarta dica. A quinta dica é que você deve deixar um pedaço, um pedaço, uma roupa sua. Seja uma camisa, de preferência velha, porque tem uma grande chance dessa camisa ser rasgada, ser triturada pelo próprio animal. Mas é com seu cheiro. Então, de preferência, uma que você tenha usado recentemente, no dia anterior. Quando você for sair, você coloca essa roupa aí na caminha do cachorro. É um local que ele se sinta mais confortável, mais seguro. Normalmente, a caminha é o local preferido. Então, você deixa ali que ele vai atender a sentir o seu cheiro. Vai querer ficar ali perto. Vai ficar mais tranquilo com o seu cheiro no ambiente. Inclusive, tem até uma reportagem que mostrava que o cachorro, ele conseguia saber quando o proprietário estava retornando. porque o cheiro do proprietário ia, vamos dizer assim, o cheiro, né? Mas as partículas do proprietário iriam diminuindo com o tempo. Então, sempre quando chegava num determinado grau de partículas no ar, era a hora que o proprietário chegava. Então, o cachorro tem um olfato muito mais apurado do que o nosso. Então, ele percebia que quando chegava num determinado nível de cheiro do proprietário, ele já sabia que o dono estava chegando. Então, foi até feito um teste interessante, que a pessoa pegou uma camisa do proprietário, né? Durante um dia que ele jogou futebol, então estava bem suada, com bastante cheiro desse cachorro, desse cachorro não, desse proprietário. E deixou a camisa dentro da casa, lá para o cachorro sentir o cheiro. E aí, quando deu a hora do proprietário voltar, o cachorro estava normal, estava tranquilo, porque ele ainda estava com aquele teor de cheiro do dono em casa bem aumentado. Então, ele estava tranquilo. Então, a sua ajuda também é uma outra opção. Daí, é a nossa quinta dica para você diminuir a ansiedade do seu cachorro. Mas lembre-se de botar uma roupa velha, porque ela pode ser rasgada. A nossa sexta dica é que você deve limitar o espaço quando possível e ou isolar possíveis locais de ataque. Tá? Ah, mas aí eu gosto de deixar, o cachorro vai ficar sozinho, a casa é pequena. Se você tem uma condição assim, de você ter pouco espaço, e aí você não quer, por exemplo, fechar o seu quarto, vai deixar a porta do seu quarto fechada, porque senão ele vai entrar lá e vai destruir a cama, como esses dois fizeram, né? O Chico e a Valdirene. Então, se você não tem condição de fechar uma porta, tenta, pelo menos, dar uma oportunidade menor para esse cachorro destruir as coisas. Ou seja, se ele sobe na cama, fica meio complicado. Isso é uma coisa que você também, talvez, não deveria fazer. Mas, por exemplo, as almofadas do sofá, de repente você pega e coloca dentro do armário, para ele não conseguir destruir os controles da televisão também. Você pode botar no local mais alto. Então, só que se você conseguir deixar um espaço legal para ele e fechar a porta dos quartos, e se ter uma sala um pouquinho maior, ter uma cozinha um pouco maior, às vezes uma varanda, uma área de serviço, então já é interessante um local adequado para ele. Lembrando que você tem que colocar aí os brincados interativos para ele também se distrair. Então, isso tudo junto faz um conjunto que fica bem legal. Então, é para você tentar minimizar a chance dele fazer besteira na sua casa. Então, se você conseguir fechar aí alguns cômodos, não todos, obviamente, né? Mas, também lembrando que ele não pode ficar muito confinado, tá? Sétima dica é, supra não só as necessidades físicas, mas também as mentais do seu cachorro. O que é isso? É quando você tem necessidades físicas, quando você vai, por exemplo, para passear, você está andando, você está fazendo exercício físico com o seu cachorro. Mas, você também tem que estimular a mentalidade do seu cachorro, tá? Ou seja, quanto você mais estimula o seu cachorro a fazer coisas, dar comandos, ensinar ele a sentar, a deitar, a esperar, a procurar alguma coisa, a te seguir, entendeu? Qualquer comando que você faça com ele, se você treinar ele antes de sair de casa, naquela parte de brincar com o cachorro, sabe? Você pode fazer uma pequena parte de adestramento ali com ele, faz ali de 10 a 15 minutos por dia, porque isso, o cachorro, ele gosta dessa interação. Primeiro que ele vai estar, obviamente, interagindo com você, com quem, a pessoa que ele mais gosta. E ele também se sente bem, porque quando ele acerta, você recompensa ele, dá um petisco, dá uma coisa que ele gosta. Então, ele vai se sentir estimulado cada vez, fazer isso mais e melhor. Então, é uma forma também de você estar estimulando, não só a parte física, mas a parte mental do seu animal também. Tá legal? E a oitava dica é, não dê bronca no seu cachorro quando você encontrar a sua casa bagunçada. E, muito menos, fique falando o nome do seu cachorro o tempo inteiro, quando você estiver dando bronca para ele. Porque é tudo que ele mais quer. Ele quer atenção. É um cachorro que está ansioso, ele está com aquela síndrome da ansiedade de separação. Então, quando você chega e chega dando bronca, falando o nome dele para ele, está ótimo. Ele está ganhando a sua atenção, ele está ouvindo o nome dele, que é a coisa que ele adora ouvir também. Então, você está lá falando com ele, no caso da dona do Chico, Chico, você destruiu a minha casa. Chico, por que você fez isso? Chico, Chico. Fala o nome do Chico mais 20 vezes no vídeo. Então, isso está errado. Você não deve dar bronca. Até mesmo porque, provavelmente, ele nem vai saber por que ele está recebendo aquela bronca, apesar de que as pessoas acham que o cachorro sabe. Não, mas ele está entendendo assim, olha a cara de culpado que ele faz. Realmente, ele faz uma cara de culpado, mas não é uma cara de culpado por que ele fez aquilo. É uma cara simplesmente de submissão. Ele está submisso porque você está brigando com ele. Não necessariamente ele vai entender por que é aquela briga ali. Até mesmo porque, muitas vezes, que ele faz a besteira, já passou, tipo, meia hora, uma hora de querer destruir a cama, e você está chegando lá, ele já nem lembra mais que ele destruiu a cama, e você chega ali dando a bronca por causa disso. Então, muito provavelmente, ele nem vai entender por que ele está levando aquela bronca. e jamais bata no seu cachorro, né, gente? Não preciso nem falar aqui, tá? Mas eu vou falar, porque se você bate no seu cachorro por conta de algum problema que ele fez, alguma coisa que ele destruiu, primeiro, se ele tem uma tendência a ser agressivo, tá? Ele vai começar realmente a ficar mais agressivo, ele pode começar a ficar agressivo primeiro com outras pessoas e depois até com você mesmo. Então, ele pode revidar e vir querer te morder, tá legal? E se ele tem uma tendência a ser um cachorro mais medroso, ele vai ficar cada vez mais medroso e vai ficar mais encurralado, mais esquio e um cachorro com medo também se torna agressivo. Então, as duas coisas aí estão meio andando juntas, tá? Então, não faça isso, tá legal? Simplesmente engula, respira, tira ele dali, né, e entenda, né, começa a refletir no que você pode fazer para melhorar, para dar mais condições para o seu cachorro interagir, brincar, gastar as energias para não gastar fazendo as coisas que ele está fazendo aí destruindo a sua casa. Tá legal? Para concluir, depois eu vou botar aqui os três vídeos completos para você ver o que eles fizeram, se você ainda não viu. Tem um vídeo que eu acho que talvez você ainda não tenha visto, mas vamos lá. Se você não quer um cachorro sofrendo com ansiedade de separação, não mime demais ele, tá ok? As pessoas, elas hoje tratam muito o seu cachorro como um filho, só que não é um filho comum, é um filho extremamente mimado, tá? Aquele cachorro pode fazer o que ele quiser. uma reportagem mesmo, a pessoa diz que, ah, porque eu dou tudo para esse cachorro, ele tem a melhor ração, ele tem a melhor caminha, ele tem isso, ele tem aquilo, ele tem isso, ele tem aquilo, mas ele tem realmente o que ele necessita ou ele tem coisas que você acha que ele gosta, né? Então, se você não está suprindo ele com os passeios, se você não está suprindo ele com a sua atenção mesmo de brincar, de interagir, se você não está suprindo ele com outras formas dele se satisfazer, né? Então, você necessariamente não está cumprindo com tudo que ele precisa, tá? Então, fique atento a isso e antes de você dar bronca nele, reflita e vê o que você pode fazer para mudar esse comportamento dele, tá? Ofereça não só o básico para o seu cachorro, né? Ou seja, como alimentação, a água, abridos, cuidados veterinários, mas também os estímulos mentais e físicos, como a gente já comentou aqui, né? Então, sair para passear é fundamental, seu cachorro vai sentir novos cheiros, vai fazer interação com outros animais, tá? Com outras pessoas, então ele vai se tornar um cachorro mais relaxado naturalmente, tá bom? E os estímulos mentais também são muito legais, assim, fazer alguns truques de adestramento, coisas do tipo também são muito bacanas para o animal também se exercitar mentalmente. Cachorro cansado é um cachorro feliz. Isso é uma frase aí clássica, os adestradores falam muito isso, porque quando ele está cansado significa que ele já fez exercício, né? Que ele já passeou, então ele vai descansar, né? Então, se você sai com ele cansado, quando você sair ele vai descansar, então vai gastar aí um tempo até se recuperar, ganhar energia de novo para poder destruir a sua casa, vai demorar, e a ideia é que ele não destruiu a sua casa e vá pegar algum brinquedo interativo, alguma coisa para fazer e não destruir a sua casa. Se o seu cachorro destrói a sua casa, a culpa provavelmente é mais sua do que dele, tá bom? Então isso aqui é só para você ficar atento a isso, né? Porque provavelmente a culpa é mais sua, porque você mima ele demais, você deixa ele fazer o que ele quiser, você dá atenção demais a ele nos momentos errados, né? E você faz tudo o que ele quer. Então você tem que começar a rever um pouquinho esse seu conceito aí, tá? De mimar demais esse animal porque ele está sofrendo. Quando você sai, ele sofre muito com a sua ausência, tá bom? Então não era para ele estar sofrendo assim. Por mais que ele goste de você, se ele é um cachorro equilibrado, se ele tem as necessidades básicas e físicas e mentais deles atendidas, ele vai ser um cachorro mais tranquilo e mais sociável, inclusive, tá bom? Então lembre-se disso que se você está com um cachorro bagunceiro destruidor em casa, provavelmente a culpa é sua, tá bom? Ah, e um ótimo detalhe aqui muito importante. Ter um cachorro é assumir uma responsabilidade muito grande. Então você tem que estar preparado para isso. Não só com os custos, né? De ração, de veterinário, de vacinas, enfim, de tudo, né? Mas também com o seu tempo que você vai doar para ele, tá? Não é só simplesmente comprar o cachorro, deixar ele em casa e ficar 12 horas fora, tá bom? Você tem que ter a ciência disso, né? E saber que você vai precisar dedicar um tempo para ele também, tá? Então é muito legal ter um cachorro, é um barato ter um cachorro, mas você tem que saber isso. Só que você tem que dosar isso, porque tem gente que acha que tem que mimar extremamente cachorro e aí você começa a fazer o contrário, você começa a causar problemas por excesso de cuidado, tá bom? Por excesso de zelo, tá? Então preste atenção nisso também. Então, se você gostou, deixa aí o seu like, né? Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Se quiser, ativa o sininho aí também para você receber as notificações dos próximos vídeos. E agora eu vou deixar aqui os três vídeos inteiros e para você ver se você se identifica e também perceba os erros que as proprietárias cometem. Coitada, elas não sabem disso, mas agora você vai poder identificar aí um pouquinho mais de calma e até achar um pouquinho mais de graça também desses vídeos, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Meu Deus, eu quero choro. Tem que soltar? Não! Eu não tô... Gente, olha isso! Olha o meu quarto, Chico! Chico! Não! Desgraçado! Desgraçado! Olha o que você fez no meu quarto, Chico! Chico! Meu, olha o controle! Meu, não dá! Eu vou devolver esse... Não tem mais condições! Não tem! Olha a minha cama! Olha a minha cama! Meu, é um demônio! É um demônio! Chico, você é um demônio! Olha o que você fez no meu quarto! Gente, eu vou embora. Juro, eu vou fechar! Eu vou fechar a casa e vou embora! Eu vou embora! Ariel! Ariel! Você tá vendo isso? Ariel! Ariel! Eu... Valdirene! Fala pros outros, porque essa é a segunda cama que você destrói! Que eu te tirei da rua, mas a favela não sai de dentro de você! Você faz isso, ó, com as coisas! Ó, faz um buraco! Não adianta botar capa no colchão, que ela faz o buraco e se enfia ali! Né, Valdirene? Você é parente do Chico, Valdirene? Conta pra mãe! Hum? Conta! Mostra! Que tem buraco! Já dei um nó aqui, que tem buraco! que tá tudo roído de Valdirene! Essa cara de santa apronta tudo também, né, filha? Mas a mamãe te ama!